A CIDADE NO BRASIL Ficou no bom dia, eu estava indo para a igreja, eu, Nilva, Edna, Ednei, Eduardo Amérez, fui para a igreja. Quando chega no ponto de homem, eu encontrei, ei moleque, ela aí, Edinaldo, você é cristã? Eu, oi, diga aí, sou alien, você é cristã, eu sou cristã, eu digo você que eu sou cristã. É, Edna, quem te viu, quem te vê. É, mas você tem problema lá com o seu filho, tem que olhar só filho, e olha o que é para você que procurar aquele problema todo. Tomou o menino da minha mão, disse que não ia ver mais ele, que não sei o que, ele mais só tem problema. Ele está com problema aí, que você é pai, tem que ir lá dentro. A minha filha, eu não posso ir agora, estou indo para a igreja, você tem que ir. E ela com uma sainha curtinha, transparente, eu conversando com ela e de olho na saia. Eu estava desse tamanho, conversando e olhava, ela aí, você é cristã? Eu falei, sou, sou sim. Eu estou conversando com você, está me olhando para a minha cara, está me olhando para a minha cara. Epa, Paulo, se não queira, eu digo a você que eu sou cristã e assumi. Aí é bem-vindo, bora irmão, meu, vai indo aí, que eu estou conversando com essa senhora aqui. Ela está com um problema sério aí, na família de óleo de diabo, sei lá o que é direito, você vai indo, você vai indo a mim, eu vou ir, Aí foi lá, cara, conversando. E para sacanhar ainda, ia, ia, ia dar uma porra aí, assim, meu, que houve, irmão? a maldade desceu a maldade desceu com a bunda do braço e aí doido pra fazer um saco e botar a bíblia e pior né pai do senhor e mano vai já tô indo e hoje eu conversando com ela a mulher vai falar assim não não há questão que vem você deixar uma mulher toda acabada toda miserável toda arrasada depois de muitos anos ela apareceu toda cheinha gordinha com essa cortina trem parada de caixinha vermelha ah rapaz aí eu não aguentei me piquei vou resolver me piquei me piquei me piquei tô aparecendo outro dia quando eu cheguei em casa e digo rapaz tá na onde minha filha por amor de Deus eu tô aqui cheio de ódio falei assim mesmo falei o que não aconteceu que aconteceu eu peguei um plantão foi muito duro eu sozinho sem pastor sem ninguém a mulher da mulher foi a noite toda a noite toda ela aí fez assim foi meu cheiro Nilva eu pegava no cabelo da mulher e ela ela me enganava quando eu falava quem é você eu eu largava mentira ela pulou a verdade a mim eu menti eu menti ela pulou a mim eu menti eu sabia que o senhor era cristão eu falei eu sou cristão cara pulou a mim assim porque você veio eu não resisti a você ah você não é cristão mas não sou de ferro mas eu não chegava não podia chegar e falar lá o lance que rolou a gente tem que inventar isso eu tava tirando um diabo e ele acreditou eu sei que nem oi ai por esse dia apagar eu nunca ia comer na igreja tudo matizado toda parte da igreja e vira o outro ah 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 e aí